18 de dezembro de 2022, esse foi o dia em que Lionel Messi se tornou definitivamente uma lenda. Em uma final extremamente dramática contra a França, ele liderou sua seleção para o título mundial de futebol. Depois de mais de mil jogos oficiais, sete títulos de jogador do ano e centenas de gols, não há mais dúvidas. Messi é o atual GOAT e está no mesmo patamar de ícones como Maradona e Pelé. Mas mesmo que Messi seja quase um deus para muitos fãs de futebol, fora do campo ele é um ser humano comum. E é exatamente sobre esse ser humano e sua vida que queremos dar uma olhada mais de perto nesse vídeo. Mostraremos como Messi vive seu dia a dia, quais são seus hábitos, hobbies e interesses, e como é a vida como uma super estrela do seu tamanho. Além disso, contaremos algumas histórias interessantes sobre a vida de Messi. Será muito interessante, então fiquem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Ah, escreve nos comentários quem é pra vocês o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Estamos ansiosos pra saber. Antes de mostrarmos um dia na vida atual de Messi, vamos dar uma olhada em sua trajetória, pois sua história é desconhecida para muitos, mas mostra o que ele realmente é como pessoa. Na infância, praticamente tudo estava contra ele se tornar um jogador profissional de futebol. Ele cresceu na cidade argentina de Rosário e teve que lidar com dificuldades que provavelmente poucos conhecem. Como seus pais tinham que trabalhar o tempo todo para sustentar sua família? Sua avó era a única que podia levá-lo todos os dias para o treino de futebol em seu clube juvenil, o Grandoli FC. Lá, ele era sempre o melhor jogador até os 13 anos. Mas havia uma coisa que quase arruinou sua carreira na época. Sua altura. Quando criança, Messi tinha uma deficiência de hormônio de crescimento, que no final das contas, resultou em uma altura de apenas 1,40m aos 13 anos de idade. Muitos pensaram que ele era muito pequeno para se tornar um profissional. E seus treinadores acreditavam que ele só conseguiria chegar ao nível profissional com a ajuda de uma terapia com hormônios de crescimento. No entanto, essa terapia custava mais de 900 dólares por mês e era muito cara para seus pais. Tudo parecia indicar que o sonho de Messi de se tornar um jogador profissional de futebol estava acabado. Até que seus pais tiveram uma ideia. Eles tinham parentes na Cataluña, que tinham contato com o Barcelona. Eles contaram aos olheiros locais do clube sobre Messi, e eles voaram para a Argentina e fizeram a ele uma oferta irrecusável. Se ele e seus pais fossem para Barcelona, o clube não apenas pagaria pela terapia hormonal para seu crescimento, mas também garantiria que Messi tivesse a oportunidade de treinar com os melhores jogadores jovens do mundo. Toda a família de Messi concordou e assinou o contrato imediatamente. Reza a lenda que foi mesmo em um guardanapo em um restaurante. O resto é história. Agora, vamos falar sobre o cotidiano da vida de Messi hoje em dia. Ele geralmente começa o dia por volta das 6 horas em sua casa em New Southam, um bairro luxuoso de Paris. No entanto, sua casa não é o que se espera para o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Em vez de viver em uma mansão gigantesca com piscinas, academias de ginástica e cinemas privativos, Messi acorda todas as manhãs em uma casa relativamente modesta para seus padrões. A casa tem cerca de 300 metros quadrados, apenas um pequeno jardim e quatro quartos. No entanto, possui um luxuoso terraço com uma bela vista de Paris e custa pelo menos 20 mil euros por mês. Depois de acordar, Messi toma café da manhã por volta das 7 horas com sua esposa e seus três filhos, de 4, 7 e 10 anos. Enquanto sua família desfruta de croissant, cereais e outras coisas, Messi, atleta de alto desempenho, precisa ser rigoroso com sua dieta desde o café da manhã. Geralmente ele come iogurte ou queijo cottage, com frutas, óleo e nozes, e evita o açúcar refinado. No entanto, sua dieta nem sempre foi tão exemplar. Até 2014, ele era conhecido por comer de forma extremamente não saudável para um atleta profissional. Ele quase só comia alimentos ricos em açúcar e gordura, o que frequentemente afetava seu desempenho esportivo. Ele até mesmo usava diariamente a máquina de Coca-Cola no campo do Barcelona. Foi somente quando seu ex-técnico e bom amigo Pepe Guardiola o alertou que essa dieta não o permitiria permanecer no topo do mundo por muito tempo que ele começou a se alimentar melhor. Ele pediu a ajuda do nutricionista italiano no Guilhom no Poser para criar um plano alimentar personalizado, e o segue rigorosamente desde então. Depois do café da manhã, a família Messi deixa a casa. Enquanto sua esposa leva seus filhos para a escola e para a creche, Messi dirige até o treino. No dia a dia, ele dirige uma Mercedes GLE Coupé. Em sua garagem, entretanto, há também uma Ferrari 335 S Spider, um Maserati Gran Turismo e um Cadillac Scalade, bem como alguns outros carros de classe média. É curioso notar que Messi precisa dirigir por quase 20 minutos para chegar ao local de treinamento do PSG, e não tem um motorista particular. Após chegar nas instalações de treinamento do PSG, Messi geralmente começa imediatamente o treinamento em equipe. No time do Paris Saint-Germain, ele é o superstar absoluto, e é mais ou menos adorado por seus colegas altamente talentosos, Neymar e Mbappé. Mas ele insiste em ser tratado como todos os outros durante os treinos, segundo seus colegas. No entanto, uma peculiaridade é inevitável também durante os treinos. Seu talento absolutamente único. Enquanto seus dribles e gols já inspiram milhões de pessoas na televisão, suas habilidades no treinamento devem ser ainda mais incríveis. Mesmo lendas do futebol como Thierry Henry ficavam perplexas quando jogavam com Messi. No entanto, segundo algumas fontes, Messi não treina tão duro quanto seu eterno rival Cristiano Ronaldo. Enquanto Ronaldo treina seus músculos o tempo todo em casa, Messi prefere melhorar sua agilidade. Um motivo para isso é sua maneira de jogar. Ele prefere melhorar sua velocidade e agilidade em vez de passar muito tempo na academia. Para isso, ele treina uma sessão diária exclusivamente na direção do movimento para melhorar sua velocidade. Em seguida, uma sessão de treinamento de agilidade para ajudá-lo a passar pelos adversários da maneira mais flexível possível. A propósito, uma curiosidade. Messi também tem uma sala de treinamento em casa e uma parede inteira com cartazes de Muhammad Ali, seu maior ídolo esportivo. Depois do treinamento, o dia de trabalho de Messi realmente começa no início da tarde. Quase diariamente, ele é encontrado fazendo comerciais ou participando de reuniões de negócios com empresas como Adidas, Liesl ou Turkish Airlines. Estima-se que o dinheiro que ele ganha com essas parcerias ultrapassa 100 milhões de euros por ano, tornando-o uma das celebridades mais bem pagas do mundo. Mas Messi não é apenas um rosto publicitário. Na verdade, ele é agora um verdadeiro empresário. Esse ano, ele fundou a empresa Playtime Sports Tech Holding, com um parceiro de negócios. Com essa empresa, ele investe principalmente em empresas de tecnologia, esporte e mídia, às vezes em startups do Vale do Silício. Sua empresa, é claro, também exige que Messi tome decisões de investimento e participe de reuniões. Mas é claro que Messi também tem seu tempo livre, pelo menos à noite ou no final da tarde. Até alguns anos atrás, ele passava esse tempo principalmente com o hobby. Ele era um árvido jogador de FIFA e sempre foi um dos melhores jogadores em suas equipes. No entanto, desde que seus filhos nasceram, ele prefere passar o tempo com eles. E é claro que ele também está ensinando futebol aos pequenos. Seus filhos Thiago e Mateu já jogam nas categorias de base do PSG. Especialmente Mateu se mostra extremamente talentoso e muitos treinadores e olheiros acreditam que ele poderia seguir os passos de seu pai. Aliás, Messi tem outro interesse pelo qual se dedica quando está sozinho. Tocar piano. O argentino pratica isso há alguns anos e parece dominar bem o instrumento. Depois do dia cansativo de treinamento e trabalho, o dia de Messi termina como começou, com sua família. O jantar é geralmente preparado pelo chefe particular de Messi, seguindo rigorosamente as receitas do seu nutricionista. Aliás, outro aspecto importante da vida de Lionel Messi entra em cena durante as refeições. A religião. Messi não é apenas muito católico. Ele também ora diariamente, inclusive antes das refeições. E até tem duas tatuagens cristãs. Aliás, ele já disse em entrevistas que não gosta quando os fãs o chamam de Deus do futebol. Claro, ele se sente honrado. Mas prefere não ser comparado a Deus ou Jesus. Depois do jantar, a família geralmente passa o resto da noite juntos. Para Messi, isso significa geralmente que ele precisa ser um bom pai. Ele brinca com seus filhos, os coloca pra dormir e lê pra eles. O restante da noite, ele passa com sua esposa, Antonella, com quem ele está junto desde 2009. Mas é claro que a vida de Messi nem sempre é assim. Quando não está em temporada, ele viaja pelo mundo com sua família. Regularmente, há novas fotos de férias deles. Seja em jatos privados, em diversos iates ou na casa de Messi em Barcelona, onde ele viveu por mais de 10 anos. Além de Barcelona, Messi também tem uma preferência por Miami. E, portanto, é frequentemente visto nos Estados Unidos. Por esse motivo, há sempre rumores de que Messi poderia se transferir para o Inter Miami no final de sua carreira. Deixa a gente saber nos comentários o que você acha do estilo de vida de Messi e de sua personalidade. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.